Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o... E galera, no vídeo de hoje eu tenho uma notícia muito boa ou muito ruim pra dar pra vocês aí Que os passes vão voltar sim, já tá confirmado, é oficial E eu vou mostrar tudo nesse vídeo, é uma nova roleta e tá muito interessante Então bora lá pra primeira foto, né, a primeira imagem Que é a nova roleta que já chegou aí no servidor da Indonésia Essa roleta você pode girar apenas uma vez E é uma roleta em comemoração ao aniversário de um ano de passe de Elite Então tá bem interessante, você vai tá podendo conseguir as skins dos 5 primeiros passes O passe 8-bits, o passe dos piratas, o passe dos reis, o passe lá da China E o passe steampunk, e o hip hop na verdade Então você vai tá podendo conseguir essas skins aí Ou a feminina ou a masculina, porém você só vai ter possibilidade de girar uma vez Nesse servidor tá custando aí 2.500 diamantes pra você tá girando E você só tem uma chance única de tá ganhando Porém, né, normalmente esses valores variam de servidor pra servidor Então sim, pode ser que aqui no Brasil, se chegar esses eventos, chegue mais barato Eu acredito que vai chegar sim aqui pro Brasil Porque é um evento meio que global, que é o aniversário do passe de Elite E eu espero realmente que chegue muito aqui pro Brasil Porque eu sempre quis aí ter uma das primeiras skins do passe Porém, eu quero que você comente o que você acha sobre o fato dos passes Terem voltado, né Terem voltando Eu quero que vocês comentem aí Porque eu acho que vai dar bastante polêmica isso aí ao jogo Porque muitos jogadores vão gostar que não jogaram na época Mas muitos jogadores vão odiar isso aí Principalmente os jogadores que jogaram e tinham essas skins como uma raridade especial E essas skins vão perder um pouco a raridade delas Já que vai dar pra qualquer um ter Qualquer um não, né Você vai ter que gastar uma boa quantidade de diamantes São 2.500 Porém, não é algo mais raro Uma pessoa que começou a jogar hoje e é gemada Vai tá podendo ter acesso a essas skins Eu acho que por um lado é injusto Porque o passe de Elite promete ser uma coisa rara Uma coisa exclusiva Mas eu também acho que é legal É uma coisa legal pra quem não jogou esses passes Então, eu quero que você comente a sua opinião Eu vou tá lendo a opinião de todo mundo aí Porque é um tema bem polêmico mesmo Isso aí é um fanservice, né Pros jogadores que não jogaram Mas também é um baita erro Pros jogadores que jogavam nessa época É um tema bem polêmico Eu quero ver a opinião de cada um Ainda vai sair um segundo vídeo hoje Mostrando uma segunda roleta que vai chegar também E é um segundo aniversário que tá bem interessante E vai ter também uma volta de alguns skins bem queridas Pelos jogadores de Free Fire Então não perca o segundo vídeo aqui do canal E se inscreve se você não for inscrito Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos E é nóis Valeu Valeu Valeu